Essa história vai ser cancelada em 95 países. Vamos lá. Teve uma época que eu trabalhava de plantão. O que o plantão faz? O plantão fica na delegacia 24 horas, fazendo o B.O. o dia todo, em horário comercial ali. E à noite recebe ocorrências flagrantes. Por exemplo, a PM prendeu um cara que estava roubando. Leva para a delegacia para fazer o flagrante. Aí... É feito flagrante para ver se ele vai ficar preso ou não, enfim. Depois encaminhado para o presídio. Mas o flagrante é... A papelada, a burocracia é feita na delegacia de polícia civil. Aí eu estava lá, no meu plantão. Passei o dia inteiro no trabalho. E aí... Fiz B.O. o dia todo. E de noite lá, sei lá, no início da madrugada. Não sei se era 11 horas, meia-noite, enfim. Era um final de semana, assim. Chegou uma ocorrência lá. E chegou a família, todo mundo na ocorrência, junto e tal. Chegou uma ocorrência de embriaguez ao volante. Uma mulher que estava bêbada. E junto com essa mulher que estava bêbada, chegou a família dela junto. Lá na família dela, tinha uma prima dela. Dessa mulher que estava bêbada e tal. Ia ver se ia ficar presa mesmo ou não. Então, ela foi lá meio que dar um apoio emocional e tal. Eu percebi que essa prima da mulher presa, bêbada, tipo, não era criminosa. Foi pegar bêbada dirigindo, né? Descobriu que era corna. Bebeu uma. Se foi dirigir bêbada, atacou o fone. Acabou na delegacia. Acaba com nós lá tendo que ouvir, né? Aí, eu percebi que essa prima estava me olhando diferente. Você percebe quando alguém está te olhando diferente? Tipo, você sabe, entendeu? E era bonita. Era uma mulher bonita. Eu já sabia quem ela era. Na verdade, Cidade Pequena, eu já sabia quem ela era. Ela já sabia quem eu era, mas nunca conversamos. Ele foi, tipo, só sabe quem é, sabe? Nem a gente nem se seguia nas redes sociais, nem nada. Tipo, eu já tinha visto e ela já tinha me visto. Mas a gente não se via faz tempo. Enfim, só sei que eu percebi que ela me olhava demais. Estava puxando muito assunto e tal. Mas fiquei na minha, né? Estou trabalhando, vou manter o respeito. Vou ficar de boa. Não vou fazer nada. Porque eu sei que, tipo, ah... Qualquer coisa a gente conversa depois, tá ligado? Chama na rede social, adiciona no Instagram. Vai lá e conversa. Eu era solteiro na época. Mas ela estava muito me olhando. Mas beleza. Aí eu peguei uma hora. Falei o seguinte. É... Eu ia beber água. E eu falei assim. Eu vou tirar a dúvida se ela está afim mesmo. Ou eu estou viajando na maionese. Que ela está me olhando demais. Só tirar a dúvida. Falei, ó, pessoal. Eu vou na cozinha lá beber uma água. Alguém quer água também? Tipo, eu falei para a família da presa ali e tudo. Aí ninguém falou nada. Os PM também que estavam lá falaram. Não, não. Estou de boa. Aí ela falou. Eu quero. E veio. Ela nem ficou ali esperando, tipo... Ah, busca para mim. Nada. Ela falou. Eu quero. E veio. Vamos. Porque eu estou com sede. E veio atrás de mim. Aí... A gente foi indo lá para a cozinha. Para servir água para ela. Entramos na cozinha. Que não tem câmera. Na cozinha. Os corredores tem. Na cozinha não tem. Aí entramos lá e tal. Peguei a água. Servi a água dela. Dei para ela. Peguei uma água para mim. Dei para ela. Falei, ó. Toma sua água. Ah, só quer ir tomar sua água. Pega sua água. Aí veio. Deu um gole na água. E já veio. É... Como é que eu posso dizer? Eu dei água para a menina. Ela ficou muito agradecida. E veio me dar um beijo. A gente deu um beijo ali. Na cozinha da delegacia. Demos uns beijos bacanas ali. E foi uma coisa muito de última hora. É emocionante, na real. Você pensa, tipo... Dá aquela adrenalina, assim. Beijando na delegacia. Caraca, mano. Que loucura. Isso nunca tinha acontecido. Falei, caralho. Que loucura. É menina bonita, pô. Menina bonita. Falei, mano. Que irado. Aí demos beijo e tal. E aí voltamos lá para frente. Quando a gente voltou lá para frente, irmão. Os PM. Que são meus brothers. Olharam com uma cara e falaram. A água estava boa, hein. Começaram a rachar o bico na frente da família dela, irmão. Caralho, eu falei. Aí eu segurei o riso. Eu falei. Ah, normal, pô. Tipo, me mantive sério. Claro, pô. Eu estava trabalhando na frente da família. Daí eu falei. Sim, sim. Só bebê magra e tal. E fiquei na minha ali tentando segurar o riso, né. Mas os PM nem aí, mano. Os PM já começaram a tirar onda com a minha cara. Era tudo brother. E a menina voltou com aquela carinha. Aquele sorrisinho de sapequinho, enfim. Acabou que a gente se falou e se viu outras vezes, né. Mas, ah. Ela veio atrás. Estava afim. Acho que ela sentiu também a adrenalina ali. Tipo, de ficar com o policial aqui. E foi. E a gente é feliz. E isso não é nada, tá, pessoal. Acontece coisas bem mais avançadas. Não comigo. Eu nunca... Foi a única história que eu tive, assim, em trabalho. Mas acontece coisas bem mais avançadas. Diligências especiais bem mais avançadas do que isso. Nas delegacias, nas viaturas aí, nos batalhões. Sei lá. Quissá nos presídios. Não sei. Mas acontece. Mas... Mas...